Mas vamos nós, porque com a chegada do final do ano, dar um presente personalizado faz toda a diferença. Como, por exemplo, joias, semi-joias, pra aquela pessoa que você... Ah, eu já sei aquilo ali, a cara da Mônica. Não, esse relógio é a cara da minha mãe. Esse é bom porque eu vou usar ele em várias opções. É uma peça coringa e eu posso usar de uma forma bem versátil. E além de trazer beleza, personalidade e muito carinho. E a minha entrevistada de hoje é ela que tá aqui na mesa trazendo essas opções incríveis, né? Pra você presentear alguém ou se auto-presentear. Não é, Mila? Bom dia, seja bem-vinda. Aqui é o Bom Demais. Deixa eu dar mais uma vez aqui um abraço. Sente-se e fique à vontade. Eu vou ficar aqui em pé por enquanto só pra eu mostrar peça por peça. Por exemplo, pra começar, me fala dessa opção aqui. Sim, essa opção é o relógio Mauê. Ele é um lançamento da Mondaine, né? É algo que tá sendo, assim, muito usado por as celebridades, como você falou. Não só no Brasil, como no exterior também. E no Piauí nós somos os pioneiros a ter, né? As primeiras peças. Eu vou colocar até aqui. É, no primeiro lugar onde veio foi pra Dinda, né? E a gente tem ele em duas cores, que no caso o dourado e o prateado. E ele, assim, é uma peça muito versátil, né? Você pode usar ele como colar, como um acessório no cinto, uma pulseira. Ele tem várias regulagens e, assim, uma peça maravilhosa. Não só pra compor o look no Natal, como presentear também, né? É uma assertiva muito boa, né? Muito bacana. Já já você vai abrir e colocar ele no meu pescoço. Olha aqui, inclusive na caixa ele vem assim. Já pensou, você abre essa caixa aqui e diz, meu Deus, o que será que eu vou ganhar? Quando você abre, a caixa já é linda. Aí tem aqui o QR Code que mostra aqui as opções de uso e as regulagens da pulseira também. E ela usou até como cinto na parte da frente da calça e fica um charme, né? Olha só aqui. Achei tudo de bom. A gente sabe que esse momento também, muita gente acaba se organizando para fazer aquele pedido especial e a surpresa pra amada ou até pro amado, né? É um período, assim, muito, muito usado. Eu penso a isso, né? Que é o quê? A surpresa pro final do ano, eu vou chamar ela pra jantar e vai ter aí aquela opção de caixinha que quando você abre, olha só, pode ser não só já o aliança de casamento como o de compromisso, pedido de noivado. Vou colocar aqui novamente que pros meninos focarem é melhor. Me fala primeiramente dessa opção aqui, a duplinha que já vem inclusive com o aparador. Sim, esse momento, né? O período de final de ano, ele ultimamente tem chegado a ganhar, ser recordista do mês de maio que antigamente era tido como o mês das noivas, né? Então, acontece muito pedido e também muito casamento desse período de novembro ao final de dezembro. Então, a gente trouxe aí pra mostrar esse modelo. Lindo. É um modelo chanfrado, né? De aliança reta. É o queridinho, né? É, exatamente. Esse aí é o recordista de venda. Olha, gente, que coisa mais linda. E aí a gente trabalha ele de pronta entrega, né? Porque geralmente é muito difícil encontrar aliança de pronta entrega, mas a gente tem. Não só esse modelo, como vários outros modelos. Mas é assim, tá na dúvida, quer fazer assim uma surpresa espetacular. Agora, 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 agora. Para de enrolar a mulher, viu? Para de enrolar. E aqui a gente tem essa opção linda, toda cravejada. É micro zirconias aqui? É, micro zirconias, é um aparador cravejado, né? Você coloca ele aqui no dedo, olha. É lindo. Muito usado com aliança, ele dá assim um brilho espetacular, dá uma outra visão à peça, né? Dá assim, olha aqui a riqueza que fica. Então, perfeito. Lindo, lindo, lindo. Uma aliança tem que ser um aparador ou um solitário. Mila, aí quem está assistindo a gente diz assim, meu Deus, a mãe que está mostrando aí peças em ouro, 18, deve ser muito caro. Gente, é uma peça para a vida, não é caro, juro para vocês. Eu costumo dizer que é investimento. Investimento. Investimento, que é para a vida, né? É para a vida. Fora que eu vou te dizer outra coisa também que acontece. Você tem aquela facilidade de dividir até 10 vezes, né? Sem juros, exatamente. Olha só. E a gente tem outras peças aí na nossa mesa que você trouxe como relógios, né? Sim. É uma coisa, uma peça coringa para o homem e para a mulher, né? Para o homem e para a mulher. No caso, a gente está trazendo também outro lançamento. Eu procurei trazer os lançamentos porque são sugestões para o Henrique pegar você. Deixa eu falar sobre esses relógios aqui. Essa coleção é a coleção up da Séculos, né? Os relógios são em cerâmicas. Aí ele não tem apenas o masculino, como o feminino também, né? São cronógrafos, tanto masculino quanto feminino. E a Séculos vem a inovar também com a questão do cerâmico, com o Infinite, né? Que é aquele miniatura que a gente já tem ele no dourado. Sim, é o queridinho, né? Está no seu braço, inclusive. Exatamente. Aí agora ele vem em cerâmica também, na cor azul, com rosê. E é assim, muita elegância, sofisticação. É uma peça que você coloca, não precisa colocar outro acessório que já está... Já por si só, já fala. Já fala. E aí esses relógios, eles são, assim, excelentes por conta da fabricação em si, né? Que eles são de pulseira de cerâmica, o vidro de safira, são mais resistentes a quebrar. Eu digo também que é uma joia porque é para a vida. Resistente à água. Resistente à água porque ele não vai quebrar, não vai ralar, não vai oxidar, né? Como a maioria dos relógios em metal. E assim, por ser um cronógrafo e ter um tamanho, assim, grande, os homens adoram. Adoram, eu acho lindo. Acho que é a cara do homem esse tipo de relógio. É, para presente é perfeito. E a gente tem outras opções de presente, de surpresa. Olha, você recebeu uma caixa assim, gente do céu, foca aí. As opções que a gente tem para fechar aqui nas dicas, né? E aí quando você abre, Mila, que surpresa, hein? Olha o divino com a opção aí. Uma composição porque também está se usando muito a questão das duas peças, né? Um colarzinho maior, um pouquinho mais largo e a tioquezinha mais discreta. E nessa aqui... Esse mix está muito em alta. Lembrei da minha vizinha, assim. Tia, no dia que eu estava usando, ela estava usando a dela também. É, assim, uma peça maravilhosa, super linda. É, perfeita. A caixa para você também estar presenteando. Para quem ama pulseira, pode colocar acompanhada do relógio. Olha aqui. Verdade. A caixinha é fechada, ó. Aí eu vou abrir e mostrar para vocês. Olha só. Me fala dessa peça que... Se vocês estiverem vendo bem, tem um coraçãozinho, ó. Uma pulseira que ela é chamada pulseira esteira, né? Conhecida como pulseira esteira, mas também como pulseira Bismarck. É uma pulseira que ela é uma espécie de pulseira, ao mesmo tempo bracelete. Linda. Também é uma peça coringa, né? Coringa demais. Ela está ali entre um e outro, entre a pulseira e o bracelete. E aí a gente tem na sua mesa algumas opções também de brincos que servem para a gente colocar os três furos. Eu vou já falar dessas peças. Aqui é mãe e filha que a gente compôs. Já, já eu mostro porque eu uso com a minha Baby Lívia. E vamos mostrar outra opção também. Olha aí. Duas voltas. Ficou lindo. Ela colocou ele tipo gravatinha. Pode dar duas voltas. Pode colocar aqui na parte da calça, na cintura. Um luxo, acho que você tem que ter, né? Achei ele maravilhoso, super versátil, super prático. Tem ele no dourado também. E aqui a gente tem uma opção também de presente para fechar, que já vem com a caixinha. Hora de presentear, já vem colocadinho aqui. A hora de presentear é agora. Amigo oculto, valor excelente. Aí ele acompanha um porta-joias. Olha. Que fofura, como diz a Lívia. Muito lindo. Olha, lindo. E mãe e filha, opção maravilhosa. Você pode estar fazendo como eu, porque a Mila tem muito meu estilo. A gente coloca três furos, coloca três corações, né? A orelha. A orelha. E aqui você pode fazer com a sua filha, ó. Sim. Pode pendurar a letrinha, que inclusive a Virgínia usa muito nas filhas dela. Eu coloquei na Lívia a letra L. Uma maravilha. E, gente, peças em ouro 18. A gente pode encontrar peças com a parcelinha a partir de 10 de quanta, por exemplo? A partir de 10 de 20 reais. Já encontra. Bate, você arrasa muito. Beijo e já. Um feliz Natal. Obrigada. Não só para você, como para os seus clientes. E essa foi a dica para a gente abrilhantar o nosso programa. Vamos ficar aqui para a gente tomar um café. Sim.